Olá, amigos! Hoje vamos continuar a nossa aventura no Pokémon Let's Go Pikachu! Então vamos lá! Vamos! Então vamos lá, Lucas! Olha, a gente melhorou um pouco, os nossos pokémons estavam muito fracos. A gente fez algumas lutas e melhorou um pouquinho. Não foi muito, não, né? É. Mas a gente conseguiu melhorar um pouquinho. Vamos continuar. Vamos. Luta aí com esse cara. Ele vai jogar o Koffing. Ele vai matar com um ataque só. Vamos matar. Ataque do Pikachu! Olha esse ataque que a gente conseguiu. Como é que é? Mostra aí. O nome dele é Thunder. A gente só tem 10 negócios. É pouco. O ataque dele é 110. O ataque dele é 110. Só olha a animação. Que bonita. Olha que irado, ó. Nossa, matou de primeira. Saiu tossindo. Você está gostando desse vídeo? Não se esqueça de apertar o botão de like. É muito importante para nós. É isso aí. Vamos lá. Agora a gente já está mais forte. Ali, pega a Pokéball. Nossa, o Pikachu está no nível 31. E aí, luta com esse. Oi. É para usar o mesmo ataque? Acho que sim. Para a gente poder passar rápido. Tá. Ih, elétrico contra elétrico. Ou vai trocar para a água? Você quer tentar? Vamos ver. Vamos ver quanto dá. Olha, está com a vida cheia. É, não foi tão bom. Tá, a gente deu mais dano que um double kick. Isso é impressionante. Não vai trocar? Vamos usar o double kick. Aí depois a gente troca. É, acho que nem para a gente trocar, não. É. E dá outro double kick. É briga de double kick. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Gaiorro. a gente vai pra cá ou pra lá? acho que descendo ah, aí não dá, depois tem que dar a volta vamos lá, já, joga um raio na cabeça do que ele jogar e a gente continua também depende se for, sei lá, um tipo pedra, aí não funciona é tipo pedra, só porque eu falei então vai ter que jogar o que? tipo água então troca o pior é que ele pode matar nosso Atano de primeira não vai não eu sei que não vai e ele é 35, hein eu sei, só que se a gente consegue ah, meu Deus ele usou o Atano ai, a gente viu vou contar uma coisa, o Atano é o melhor Pokémon pra desviar do mundo olha o ataque dele ó, desviou de novo se ele tivesse acertado, a gente já estaria morto porque esse ataque é muito forte ai palmas, palmas evoluiu pro nível 25 com o Atano e os outros, algum Atano evoluiu? vamos ver Pikachu, não, não evoluiu nenhum evoluiu, só o Atano ele deu 4.200 de Poké Dollars o que eu tenho que fazer? Passando no meio? é, passando no meio ó, vamos ver, Palma vai me ver primeiro vamos ver mas acho que essas ai não te atacam, atacam? não sei atacam então vamos lutar com as duas vamos morrer de primeira não, mas vamos de cada vez Pikachu legal só porque eu falei que ia morrer de primeira meu tem roupa mas bonito e o seu é mais forte? mas leve, vamos tentar usar o Atano porque o dela é 25, o nosso é 31 bom aí o High bom ó, muito bom agora só dá dois chutinhos ele usou o Thunder Wave que não afeta a gente tá bom kick ah, ficou chateada ó hashtag chateada ela tem 3 Pokémons, entendeu? e ó, o Mewtwo é o Meow o Meow, ó o Mewtwo, se ele estalar os dedos, ele mata o nosso Pikachu mata nada mata sim nosso Pikachu tá muito bom o que que é isso? ah, que coisa fraca toma um High na sua cabeça, seu Meow ih, morreu o que que ela vai jogar? Meow vamos tomar carne de Pokémon pra não... pra não gastar o... o negócio dele o que que você vai botar? calma, qual é o Meow vamos colocar o... o Ground senão a gente vai gastar muito Thunder à toa entendi o que é isso? ele jogou ele jogou moeda pra gente a gente tá rico nossa falei que ia rolar a pedra tá pegando fogo, bicho não funcionou o ataque direito será que vai ser outro Meow? se for outro Meow vamos continuar gastando aí mesmo que a gente já ganha Meow a garota dos 3 Meow Meow, meow, meow legal vamos usar... você que acha que é o Ember ou o Frame pra garantir? pra garantir então tá ai, quase isso boa boa ahá hashtag chateada a gente pegou 125 do chão do ataque do Meow vou pegar pokebola vou ter que descer depois de fazer o caminho inteiro não é tão longe assim Big Mushroom não sei pra queijo desce um pouco tem mais coisa pra baixo? não tem nada não tem nada então fala com aquele nerd rapidinho que o Arthur não tinha achado alguma coisa na planta não você tá chegando muito perto ele achou alguma coisa, o que ele achou? Golden Pineberry um docinho Golden Pineberry é muito bom é golden ele jogou Magnemite contra Pikachu os dois são elétricos não é magnético isso? não vamos botar o Ataro vamos botar o Ataro morrendo ai doeu hein e agora? manteiga livre por favor não morre manteiga livre por favor não morre manteiga livre por favor não morre quer tentar o Charmelle? vai ter que ser né? se não for ele vai ter que ser o Pikachu mesmo pelo menos a gente já deu um pouquinho de dano porque o Pikachu já ajuda já ajuda pro Pikachu depois bota o de smoke screen então tá que ai quando entrar o Pikachu pode ser que o Pikachu não leve dano é boa ai ai não morreu usa de novo usa de novo agora ele vai errar o ataque na gente pra gente usar de novo ai viu já começou a funcionar vamos usar até a calvaça que foi necessário por favor Pikachu a única coisa que eu te peço é a ganha desse Magnemite sei que você tá mais meado mas você tem o Thunder e não foi muito efetivo ele tem mais um não sei não ae você quer voltar pra curar? melhor né vê o que que tem aqui pra esquerda o que que é isso ai? ah um túnel é eu acho que é o túnel de passagem ele tá com sede ó se a gente tem ti não sei vamos ver não tem se tivesse a gente podia dar pra ele ah é né então a gente vai ter que entrar na outra caverna não mas vamos curar tá todo mundo morto vamos lá acelera essa parte ai tá então vamos lá vamos entrar na caverna tá bom eu acho que ó fala o que eu sei ah não acho que é só um túnel só um túnel a gente tá indo lá na cidade na Celadon City onde a equipe Rocket foi é corre motora eu tô passando de você posso até frear só se tem visto essa aham depois você tem que vir só assim ó é que a gente investe não fala com ela às vezes dá roupa né às vezes dá aham rota 7 vamos lá vamos vamos não devia não ele é a gente tem que vir pra cá corre pega pega não pega esse também que ele ganha XP vai não mas tem que pegar o outro senão ele não vai fugir não ele ele tudo pausa quando eu espero ae de primeira vai logo espere pegar aquele Pokémon já chuta quase vai lá cadê ele ali pega pega já dá um docinho eu acho sim ó bag docinho bag ultra bom tá concordo pegou pegou ae temos um cadabra abracadabra Pikachu é o valor de nível manteiga livre quase o valor de nível todo mundo quase o valor de nível Pikachu tá no nível 32 vamos ver o som dele tá bom ó o primeiro ataque e segundo segundo ó tá jogando ali porque é um docinho sei lá brigadeiro toma aquele alçada aquele é um espelho ou uma colher uma colher aí o que mais agora agora tem que lutar não eu só quero ver aqui você não lutou ali embaixo queria ver que tinha ali foi mozinha Elixir não sei pra que isso serve se você sabe pra que serve o Elixir comente aí embaixo é isso mesmo ela jogou o Raichu e evolução de cachorro e agora e o dela é nível igual de 28 pode jogar um Thunder que ele morre de primeira não morre de primeira não chega nem perto de morrer olha ele deu 11 dano a gente vai dar mais da metade olha só vai dar mais da metade então troca pro Warthor não o Warthor vai morrer de primeira qual que é bom Charmere é o da última vez salvou nossa vida é, então tá bom não, não vai ter que ser o Growlithe com Flame Flower por favor será? acho que não hein Flame Flower dá muito dano e água contra contra a Schock não é muito bom tá agora morrendo fogo no parquinho ai meu Deus ai caramba errou a Jutina tá fraco que a gente tem que pegar mais Pokémon Manteiga Livre Gloom ou Charmere é Gloom Gloom que ai a gente tenta botar ele pra dormir se der tempo é se der tempo bota pra dormir e ai a gente já troca pra outro não sei ih não deu tempo deu? foi ah isso ai ta bom dormiu dormiu agora usa um ácido é foi fraco quer tentar o Absorb? não bota o ácido mesmo não tem jeito ele e acordou agora a gente não pode colocar ele pra dormir porque ele é só isso é? aquilo ali é contra dormir? é contra dormir queimar ficar paralisado ficar confuso é só uma chance né não vou tentar o Absorb só pra pro menos a gente se curar uma vez morrendo tamo vivo vai se a gente se curar o suficiente a gente consegue ficar vivo mais uma não foi muito fofo talvez bota pra dormir vai se ele errar o ataque a gente ganha não errar o ataque morremos um de vida vai vamos botar manteiga livre que também consegue botar pra dormir vai vai manteiga livre vai agora Psybin pra ver se ele mata direto ai não ferrou Lucas como é que a gente vai passar com esse cara a gente tá quase matando olha isso ele ainda tem mais dois além do Raichu se Raichu fosse o último a gente estaria ferrado 24 Ele vai estar ferrado, não é meu filho? Smoke Scream! Smoke Scream é a nossa última opção Oh meu Deus, vamos matar direto Não, não, não! Pelo menos 1 Smoke Scream Aí eu acredito em você Ele errou Viu? É bom esse Smoke Scream Se ele errar de novo a gente consegue ganhar face Ele acertou NOOOOOO Então vai ter que ser o Pikachu mesmo Se o Pikachu morrer, é só uma burra tunnel Pra matar o Raichu e muita gente Vamos usar um Thunder que ele vai morrer Será? Por mais do elevador Ele desviou o ataque Ele desviou? Aham Mas como? Vai! Vai! Na moral! Ui! Quase! Agora a gente usa Double Kick e já vai A gente desviou do ataque também Olha essa bala Agora Double Kick A gente enviou de novo Graças ao Smoke Scream Graças ao Smoke Scream Aham Dível 29 Vai nada! Vai nada! Earthquake! Morremos! Morremos nada! Não! Meu Deus do céu! O que aconteceu? E a gente tinha 57 de vida A gente não vai conseguir matar ela Vai ter que curar 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 o Pikachu? Agora eu não sei Vai ter que curar Vai ter que curar o Pikachu Não! E a gente tem que dar dinheiro pra ela Tem que dar dinheiro? 10 Nossa! E ela não daria nem metade Meu Deus Eu vou ter que voltar Então eu vou acelerar essa parte de novo Tá! E agora? Como é que a gente vai fazer? Vamos pra cidade mesmo em vez de batalhar Tá bom Vê se tem coisa aqui pro lado Calma que ele achou coisa Não, ali a gente já tinha ido, lembra? Ali? Naquele canto? Pra direita? Não Não, não, aqui, aqui embaixo Ah tá, é pra baixo Não tem nada Ó, tem um pokebola ali Ah não, uma florzinha Mas não tem nada pra lá? A gente não deu Não, a gente foi Ali tinha uma pokebola A gente foi, ela pegou E esse cara aí não vai falar com ele? Se a gente não consegue ganhar daquela mulher Aquele cara é impossível É? É Aquele cara é mais difícil ainda? É Entra aí Entra aí pra gente Se a gente morrer A gente falta pra eles É Vamos falar com todo mundo Ih, ali vai trocar, ela não troca ali? Olha Olha Olha, ele quer trocar, a gente tem? Tem Oba, troca ali nesse É Troca esse aí Olha, é branquinho, ó É o de alô O que que a gente não pode ir alongada Ahn Por que a gente não pode ir em Alola? Porque não está aí no mapa. Eles tinham que fazer um jogo em Alola. E aquele cara ali geralmente ele dá coisa. Esse treinador, sei lá, ele dá poder às vezes. Sim, qual que é? Flori fala que isso aqui é muito bom. Então bota. Vamos trocar pelo Thunderbolt? Bota, vamos ver. É muito bom isso aqui. Vamos tirar o Thunderbolt. Pode ser? Vê quanto ele dá de dano. Dá 90 e esse daqui também. Só que esse daqui é tipo aéreo. Ah tá bom, melhor. É melhor do que a gente só ter tipo elétrico. Concordo com você. Fala aí com esse cara aí. Vamos testar o novo poder. Tá. A gente não quer lutar não. Olha esse cara. Esse cara dá esse aí. Olha o Brock. Olha. aqui. Eu estou voltando para casa agora. Acabei de visitar o ginásio da cidade. vou ter contato com os outros líderes de ginásio é parte do seu trabalho. Olha. As garotas do ginásio me deram fora não sei porquê. Eu tenho um pouco de period crunches aqui. Eu trouxe um pouco para dar de presente para o ginásio. Olha. Ele te deu. Ah e você provavelmente vai querer tomar chá depois de comê-los. Eles fazem você ficar com sede. Olha ganhou chá. O policial queria chá lembra? É. A gente vai poder passar por lá. Agora ele não pode dar para o guarda. Parece que você tem visitado ginásio de outras cidades. Boa sorte para você. Vou mandar aí. Tem ginásio nessa cidade? Deve ter. Aqui ó. Acho que esse é o ginásio. Entra aí. Vamos ver. Rapidinho. Vamos só explorar um pouco da cidade. Tá. Olha. Parece ser algum arcade. Vamos entrar então aqui ou no ginásio? No ginásio. Só para a gente ver como é que é. Tá. Ih, mais ginásio não ó. Ué. Fala ali. Pergunta ali o que que é. Departamento Store. Ah, uma loja do departamento ó. Aham. O que que será que é isso daqui? Entra. É essa aí. Não, a saída era do outro lado. Não, não é mesmo. Tem duas portas. Então é isso pessoal. Gostaram desse gameplay de Pokémon Let's Go? Vocês querem que a gente jogue mais? Então comentem aí embaixo. Comentem também dicas e qual o seu Pokémon favorito. Para ver todos os vídeos que já fizemos desse jogo desde o início, clique nessa playlist aqui em cima. E se você ainda não baixou o nosso app, assista aqui em cima o vídeo que explica tudo que o app faz. Ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos que já baixaram. E para ver outros vídeos super-heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho se já for inscrito, deixar aquele like muito importante aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos. Boa diversão e tchau! Tchau! Aperte aqui para se inscrever ou aperte um desses três vídeos para assistir. Agora também funciona no tablet e no celular. Faça um teste! Toque um dos vídeos na sua tela e assista!